Ai, 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 essa vida de franjinha não tá muito legal não, com esse calor que está passando aqui hoje, 47 graus, meu Deus do céu, ai meu Deus, cadê a minha mulher? Larissinha, Larissinha, cadê? Larissinha? Oi. Oi, meu amor, tudo bem? Oxi. O que foi? Nossa, Jeffinha, alguém da sua família morreu? Não. Por que você tá assim todo de preto? É porque... Meu Deus, você tá de luto? Quem que foi? Não fui ninguém. Ai, meu Deus, vocês são seus irmãos? Não, eu tenho 42 irmãos. O que aconteceu? Ó, deixa eu falar pra você, eu mudei de estilo, querida. Agora eu sou, agora eu sou emo gótico. Emo? Emo gótico. Entendeu? Ah, tá. Agora eu escuto esse pomplé, eu escuto um blackpink, entendeu? Aham, entendi, tá. É, o que foi? Não, nada, não. Bora se vestir comigo assim, tem um showzinho hoje pra ir de metal, é, melody. Melody? É, metal melody. O que que é isso, Jeffinho? Por que você sempre falou que eu não gostava de emo? O quê? Você sempre disse pra mim. Eu nunca disse isso, eu falei que eu tinha noite deles. Você falou que você nunca gostou nem de emo, nem de airgirl. Você sempre disse? Não, airgirl não é emo. Airboy, você falou também que não gostava. Você tá me chamando de quê, airboy? Airboy, você disse que não gostava também. Eu não sou? Eu sou emo gótico. Nossa, Jeffinho, você tá feio. Escuta o cipomplé. Sua cara tá preta. Escuta um dijavã, um dijavô, entendeu? Sua cara tá preta, Jeffinho? O que você passou carvão? Não, daqui é maquiagem. Meus amigos que passou pra mim. Ah, tá. Eles acrimei a boca aqui, lip tint. Preto? Nunca vi. O quê? Esse daqui é o melhor de carvão. Ah, tá. Eles pegam o próprio carvão e passam. É, eu percebi, minha, sua boca não vai ficar com bactéria, não? E você, que tá sem roupa aqui dentro de casa, hein? Não. Se chega um funcionário aqui e você tá assim, desse jeito. Aí ele vê. Como é que é, minha querida? My love, my melody. Eu estou fazendo, eu estou fazendo. Nossa, você parece a Kuromi. Ô, querido. Ah, o que foi? Não, é que eu tava lá na... Kuromi! Eu tava com meus amigos lá, eu tava na Liberdade, sabe? Escutando um rap de anime, entendeu? Aí eu tava lá e passei lá na loja da Hello Kitty. Você tá afim de ir lá? Não. É muito bom, é muito bom. É tudo 3D. 3D, tá. Eu tô assim porque eu tô fazendo skin care. Olha aqui minha pele, já botei um pepino. Deixa eu ver, vem mais pro meio aí aqui pra mim dar uma boiada. Deixa eu ver. Vixe, tá aqui, tu lombriga? Não, não, é que eu engasguei mesmo com a sua feiura, porque você tá feio demais. E essa mecha amarela? Essa daqui? Tá parecendo uma galinha prenha. Você tá me chamando de quê, minha querida? Galinha prenha. Ai, que orelha que eu fico bravo. E você tá usando brinco agora? Furou a orelha também? Não, é de pressão. Ah, tô vendo. Tá pressionado mesmo. Aqui, do outro lado não tem, ó, tá vendo? E o que é esse preto da sua orelha? É furo? Não, Zé. Vocês tentam botar largador? Berruga. Entendeu? Ah, tá. É normal, é normal entre as pessoas da minha idade de 17, 20 anos. Nossa, de fim, eu não esperava isso, de verdade. Você sempre falou que eu não gostava de gente emo. O quê? Então, já que você é emo, eu duvido. O quê? Eu duvido. O quê? Duvido o quê? Come miojo preto. Miojo preto? É. Não, onde que tem? Sei lá. Nunca vi nenhum miojo preto? Eu também não. Oxi. Aí você também tá forçando a amizade, né, querida? Porque lá na Liberdade não vende essas coisas. Eu comi um sorvete de peixe. Sorvete de peixe? Sabor feijão. Sabia? Nossa, de fim. Você tá... Olha, querido. O que foi, queridona? Eu acho melhor você pegar suas coisas, né? Você, sei lá, ir pra casa das suas famílias, né? Não, queridona. Porque aqui em casa tá pequeno pra você ir. Ai, aliás, eu preciso de um guarda-roupa só pra mim pra eu poder botar minhas maquiagens, minhas coisas. Eu preciso que você desocupe esse daqui, ó, que era meu já. Ô, queridão. O que foi, queridona? Usa sua gaveta que você tem. Como é, querida? Usa sua gaveta. Que gaveta? Aqui, eu te dei. Só uma não dá, querida. Ali, ó. Olha, esse sobretudo cobre toda a gaveta. Então eu te dou a outra. Ô, Laticinha, melhor você parar com essas coisas aí, que eu tô ficando bravo, viu? Vou chamar minha amiga. Que amiga? Quem? É, quem é? Ela anda lá pela liberdade. Vixe, então deve ser mais uma nojenta. Ah, é? Junto com você, né? Que tudo é gente nojenta. Fica com esse cômodo aqui. Ficar com esse cômodo? É, eu tiro os pratos e jogo fora. E aqui tudo aqui também? Você, nem se você quisesse, você não teria roupa pra tudo isso. Eu tenho. Eu vou ir no shopping hoje com meus colegas lá na liberdade. Uhum. Entendeu? Ah, tá. Eu só vou lá agora. Aham. Nossa, você tem que ver lá, é muito cheio, meio de noite. O pessoal fica doce que tá no rap de anime. Uhum, tá bom. Hum, legal mesmo. É, né? E você, vai pra onde? Não, vai... Vamos comigo lá então, vai fazer nada hoje? Não, não, eu vou sair, eu vou sair. Não, você não vai fazer nada hoje? O que eu vou fazer é mais importante. O que é isso, queridona? Vai pra onde? Oi? Vai pra onde, queridona? Eu vou sair. Não, queridona, você tem esse jeito? De toalha? Não, não. Chega ali, eu tiro. Ah, é? Vou aqui passar umas maquiagens, experimentar umas coisas suas aqui, tá bom? Tudo na knife. Tudo de boa. Oi? Eita, me atropelou. Ai, meu Deus, meu Deus. Você me atropelou. Meu Deus, você tá com a moto em cima de mim? Você não tem coração, você não tem vida, você não tem alma? Eu tenho. Por quê? Você não vai mexer nas minhas coisas. Você literalmente me atropelou e eu caí. Meu Deus. Ai, meu Deus, Jefio, tem uma pistola aí na nossa casa. Tem? Tem. Vamos dar a volta e vamos pegar o nosso armamento. Ele caiu, ele caiu. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou pegar minhas armamentos. Eu também vou pegar os meus. Meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Derrubou minha mulher? Eu peguei só a panela. Pegou só a panela? Eita. Ai. Faleci. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Por favor, moço, leva as coisas, mas me deixa com vida, meu. Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? Por favor. Sua obra entrou aqui em casa puro e você tá assim. Meu Deus, ele me atacou, meu. Ele falou assim, eu não gosto de quem usa franja. Ele falou. Olha. Falou tudo pra mim, ele falou tudo. Ai, meu Deus. Eu odeio quem usa franja. Ai, eu... Por favor. Eu não, na cara não. Ai, ele falou assim, a próxima vez que eu te vejo de franja, você vai tomar uma. Ele falou isso. Ai, eu falei, mas é de que a bebida? Ai, ele falou, não tô falando de bebida que você vai tomar. Ai, eu fiquei toda de boca abrida. Meu Deus. Eu fiquei toda abrida, meu Deus do céu. Ai, nem sei o que eu falo pra ele, mas... E agora? Agora você volta a ser normal. Normal? Sobrenatural. Volta a ser normal, que é a melhor coisa que a gente faz. E você não terminando o que eu fiz skincare? Bota aqui na minha cara pra ver se fica bom. Vai ficar é preto. Volta aqui. Volta. Volta aqui. Nossa, moleque. Oxi. Oh, amizu eminem. O que você tá falando? Não, é que eu falo inglês. Você não aprendeu, né? Na escola. Eu sei falar, é... É que eu estudei em escola particular lá, ensinava a falar inglês. Você sabe falar português de Portugal? Muito bem, meus amigos. O que? Eu sei falar também. Você sabe? Eu sei falar 10 línguas. Oxi. Então fala. Hã? Quais línguas? Quais? É. É, português, espanhol... O que você tá saindo da casa? Oh, é verdade, né? É, sei falar português, sei falar espanhol, sei falar inglês... Já falei três, né? É, português, espanhol... Inglês, né? O que mais? Sei falar também... Você vai falar mandarim? Sei falar mandarim, sei falar russo, sei falar asiático, entendeu? Tailandês. Sei falar também. Sabe falar também? Hari ha, xere, hari ho! O que é isso? É... É... É talharim. Talharim? Aham. Oxi. Aham. É assim? É. Caraca, meu. Caraca, meu filho. Fala é... Fala é... Fala é brasileiro também, aprendi... Portunhol. Portunhol? É. Que língua que é essa? Português com espanhol. Não, né, querido? Ou é português ou é espanhol. Você quer que eu fale espanhol? Não, é português. Não. Eu falo espanhol então. É espanhol? É. É... É... Habla muito. É... Minha amiga que fala isso, sabia? Meus queridos amigos e amigas. Aham. Entendeu? É assim. É resi? Uhum. Oxi. Quero me dar um pouquinho de... Aham... Um pouquinho de sopa? Sopa? Quero um pouquinho de sopa? Eles comem muita sopa, eles? Ih, comem limãs. Eu quero que você fale... Que você fale russo. Uhum. Você quer que fale? Por favor, fale russo. Aham... Deixa eu falar aqui pra você, tá? Você quer que fale alguma palavra ou várias coisas? Como que se fala dezembro em russo? Dezembro? É que eu sei falar... Desculpa, é que eu confundi com o inglês. Dezembro. Entendeu? Que é assim que fala o inglês. Em russo. Em russo? Rostiri. Ah, é? Uhum. E janeiro? Heste. Uhum. Uhum. E devereiro? Heste. 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 Bahia. Ah, é? Uhum. E... Heste. Azul. Acho que era... Heste. 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 Você tá é bêbada. Não, eu tô falando em russo. Eu falei que você tá emo e tá ridículo e melhor você mudar e voltar a ser como era antes. Você fala tudo isso? Falei. Você não viu o tamanho da frase? Em poucas palavras? Não, eu falei aquilo tudo. Ah, tá. Uhum. Meu Deus do céu, hein? Precisa humilhar? Quer que eu fale inglês? Por favor. Hum, I am Schneiderheim. Honey, I am your home. Oxe. Uhum. Tem certeza que você tá falando? Dei. Falei que você tá emo e tá feio. De novo? Aham, porque eu tô inconformada com você assim. Fala em português de Portugal, então. Português de Portugal? É. Vamos comigo, meus amigos, porque eu vou mostrar pra vocês. Eu comendo aqui um pouquinho de anônimo. Oxe, ou é carioca ou é português? Tá puxando tudo português. Ah, estrapando de queijo, porque eu vou ter a pegada para tu. É mineiro, é? É. Ô, querido, você tá me... você tá... você tá me falar alguma coisa? Fala em Rio de Janeiro, que eu quero ver. Rio de Janeiro? É. Fala aí, moleque, tá no fim de tomar uns tiros? Ah, agora é minha vez. Ah. Só um minuto. Só um minuto? Uhum. Só um minuto. Você vai pra onde? Só um minuto, já voerto. Ixi, o que ela vai fazer, meu? Será que ela sabe falar mesmo? Aff, mas ela acho que ela foi treinar, né? Porque não é possível, não. Fala... Voltou? Voltei. O que você tá tomando aí? Não, nada não. Fala aí, moleque. Tá querendo tomar um tiro? Hã? Ixi, peraí. Do... Do... Eu vou dar um minuto ainda, meu. A unha flaminha guia, eu estou... Ah, é? Vai, beijo. Eita! Bota o pé, bota o pé. Sai, para. Bota, 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 bota. Eu vou dar uma volta de moto. Bozeira, tamo junto, meu irmão. Tamo junto, chama lá, cachorrada. Cachor... Cachorrada. O que é isso, Larissinha? Você tá aprendendo com quem essas palavras? Na internet. Ah, é? É. A internet fala bosta, gosta de falar bosta. Eu aprendo tudo lá na internet, parceiro. Parceirinho, chama lá, pô. Vai arrumar nada aqui com nós. O que é isso, meu Deus do céu? Espera aí, usa um negocinho no quentinho aí. I'm so... M name. O que você falou ali, eu falo inglês, é muito legal. Ah, é? Uhum. E você gosta de falar outras línguas? Ah, eu adoro, me amarro. Eu puxo o saco. O quê? Ah, puxo o saco. Como assim? O que é isso? Puxa saco! Ah, tá, que você tá falando em carioca ainda. Mas você não entende, né? Não entendo carioquês, não. E quer que eu falo lá de Mato Grosso também? Sobe aí, sobe aí, sobe aí. Ai, só um minuto, queridão. Vai, fala aí então de Mato Grosso. Você não viu a pedra, né? Eu não vi, não. Não, de Mato Grosso eu não gosto muito de falar. Não gosta? Porque eu não, eu não sabe, eu não gosto de ser desrespeitosa com ninguém. Não gosta, né? Uhum. Oxi, mas você tava aí falando dos cariocas? Não, mas lá eles não ligam. Não? Não. Não liga não, né? Eita, que eu dei um grau aqui, agora eu tô muito cariocas. Né, você não era emo? O quê? Emo? Uhum. Quem é emo aqui? Você. Eu? Tu. Nós? Não, você. 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 O que você tá pegando aí, menina? Roubando a coisa dos outros. Não, fui ver um trem ali. Foi, é? Uhum. Então vamos embora. Um, 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 um Tchau.